Quê? Vai lá na vila e você deu trinta conto. A vista o que que está falando? A vista! Eu pago agora. Trinta conto para nós na vila. Um... Dois tempos. Um pelar e outro aqui. Quer fazer o que lá na vila? Vou lá. Vou lá. É rápido. Eu nem desembarco. A vista é isso daqui. Eu sei. Chegando aqui eu te ajudo a rapar. Que eu tenho que rapar todinho para mim fazer farinha. Pois é. Eu rapo. Não vou na vila não. Tem que trabalhar. Eu sei. Desde de manhã eu estou só vagabundo. É doido. Eu sei. Chegando aqui no mapa. Eu te pago. Trinta pago. Desde de manhã você está só vagabundo aí. É. Quer ir para a vila fazer o que? Vai comprar um negócio para tomar. Tomar? Sim. Mas é o que? Diz o que aí. Outro vai lá para mim. Não. Diz o que é que tu vai comprar lá na vila. Cinquenta e um. E aí não tem bar aí na colônia? Não. Lá no sabão tem? Não tem. Não tem o que? Não tem finga. Bora lá. Trinta. Trinta. Trinta e cinco. Quarenta contas. Quarenta contas. Mas tu está desde. Ó. Domingo. Tu começou a beber domingo. É. Segunda, terça. Hoje é o que? Nem sei. Hoje é quarta. Quarenta contas. Quatro dias bebendo. Não tem problema. Quarenta pago. Vai lá. Quatro dias bebendo macho. Não tem problema. Tu quer enterar os cinco? É. Quarenta contas. Quarenta pago. Tem que enterar os cinco. Tu quer enterar os cinco dias bebendo? Vai lá. Mas por que tu quer enterar os cinco dias bebendo? Eu não quero beber hoje. Hã? Vai lá. Quarenta pago. Para me comprar refrigerante é? É refrigerante é? Vai lá. Quarenta pago. Gasolina. Essa roupa ai. Caralho. Tu está com duas bermudas. Tu está com duas bermudas. É. Não. Vai lá. Trinta contas. Vai lá. Rapidinho. Tu está com quatro dias bebendo rapaz. Quatro. Sim. Quarenta pago. Não tem quatro dias bebendo? Vai lá. Tu quer enterar os cinco dias é? É. Por que? Mas por que tu quer enterar os cinco dias? Tu quer enterar os cinco dias bebendo? É. Vai lá. Quarenta pago. De jeito nós vamos lá. Não vai dar não pô. Estou trabalhando ali. Ah. Não. Semana aqui eu vou te ajudar a roubar a mandioca. Vai. Nada. Desde de manhã eu estou bebendo. Tu vai me ajudar a trabalhar papão. Semana aqui te ajudar a roubar a mandioca. Vai lá. Está bom de beber tu moleque. Já bebeu muitos esses dias mano. Já vamos. Quatro dias bebendo brothers. Quarenta pago. Não vai lá. Nós vamos rápido. Chegando ai então. Vai pegar a mandioca. Eu dou quarenta contas. Eu boto vinte de gasolina. E ainda soba vinte para ti. Aí guardaram tua cachaça. Foi para não de manhã. Não tem algum. Tu quer enterar cinco dias bebendo mesmo é? É? Bora lá. Canta uma música ai para mim então que eu vou. Quarenta pago. Canta ai que eu vou. Bora. Está aqui o dinheiro. Canta uma música ai. Eu não sei. Está aqui. Não. Canta ai. Canta ai. Canta que eu vou. Canta que eu vou. Canta que eu vou. Canta ai a música. Canta aqui. Não estou dizendo. Vai nós lá. Canta a música mano. Está aqui. Canta a música ai. Quarenta pago. Está aqui. Vai lá. Vai lá. Vou trabalhar mano. Esse bicho ai. Joado demais mano. Salve salve galera. Se inscreve no canal. Eu amo vocês. Vai lá. Vai falando. Trabalhar mano. Que é o que eu tenho que. O que eu tenho que fazer. É trabalhar. Focar no meu trampo. Então eu vou trabalhar.